Muita felicidade, muitos anos de vida Quero bem pra você, muita data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Amigos do portal JC 24 horas, você deve ter percebido que nós não estamos em nenhum local de problema Geralmente quando o JC entra no ar, aí já imagina delegacia, quartel, policial da aviária Mas não, nós estamos no bolo, mas é bolo literalmente falando Porque hoje é o aniversário do capitão Ubirassi Ele é um floreanense de Teresina, ou teresinense de Floriana, está aqui ao lado do seu princesinha Capitão, receba do portal JC o desejo de muitas felicidades, muitos anos de vida Continue somando com a cidade de Floriana da maneira como o senhor tem somado ao longo dos tempos que está aqui E que Deus lhe dê muitos anos de vida para que o senhor possa servir muito mais à população Agradecemos pela surpresa Agradecer primeiramente a Deus, porque Ele é o dentro do nosso corpo de vida Sem Ele nós não estaríamos aqui hoje E agradecer aos nossos amigos, à minha esposa e aos amigos que fizeram essa surpresa para nós Então é um momento de alegria Ao nosso amigo JC 24 horas, nosso baluarte da comunicação, nosso amigo particular temista E é uma satisfação muito grande Poder nos compartilhar com a comunidade floreanense Nós somos natural de Teresina, mas também já bebemos a água do Parnaíba Assim como muita gente tinha vivido há alguns anos Nós ficamos aqui, estamos aqui, enquanto Deus permitiu Muito obrigado Ok, só lembrando, vou botar aqui a câmera para mim Lembrando que nós estamos no local que é residência e também local de trabalho Nós estamos no melhor salão de Teresina do Floriano E região, Floriano, que é o Sal Beleza Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse empreendimento Que é do senhor, claro, da família Vamos para cá, para o senhor ficar para cá, sim, por causa da aliminação A empresa, Sal Beleza, queria que o senhor falasse um pouco sobre ela Bom, a empresa Sal Beleza, ela veio para a nossa região Nós observamos aí as tealdades Algumas delas iam até Teresina Para tornar-se mais bonito Então nós pensando com a visão de empreendedor Juntamente com minha esposa Nós fizemos investimento nessa área de beleza E hoje nós estamos com o estabelecimento Sal Beleza Funcionando aqui na Avenida Bucaneto Fazendo o diferencial Que é justamente a qualidade de atendimento Às nossas verdades aqui da região A Socorro Vargas está aqui com a mensagem Parabéns ao Ilustre Militar Nós agradecemos ao seu povo E a gente pode observar aí a audiência O nosso amigo O trabalho que é realizado E é realizado com qualidade E realmente imediato Aí o pessoal já linkado Então para o pessoal Muito obrigado E parabéns aos nossos amigos Que nos acolheu alguns anos atrás Quando nós chegamos aqui em 3, 4 E continua essa acolhida cada dia Pelos amigos Só aqueles que estão em momentos de tristeza Mas também de alegria Mais uma vez parabéns Só mostrar aqui um pequeno trecho Ali as mulheres estão se produzindo Geralmente as mulheres não gostam de ser mostradas Quando a gente está na fase da produção Mas está aqui O biscoitinho para recepção E aqui o equipamento de trabalho Bom, em outra oportunidade A gente mostra com mais detalhes Deixando as crianças se produzindo Vou encerrar por aqui Essa transmissão Para... Muito bem Vamos encerrar aqui o trabalho Agora frente à frente com a câmera A gente deseja muitos anos de vida Saúde, felicidade Com toda certeza Quanto mais tempo que eu fiz O senhor tiver Mais o Orlando vai ganhar Para o trabalho que o senhor presta Está ali ao lado A família reunida A esposa está ali no patente Mas parabéns ao seu serviço Quatro horas mais uma vez Obrigado E Deus abençoe E dispensa um cuidado especial Para a nossa comunidade Que tem tido esse cuidado Conosco também Então, que Deus possa dispensar Um cuidado especial Para a nossa cidade Como também para aqueles Que estão próximos de nós Ok, então Vou trazer por aqui Dizendo que a qualquer momento A gente retorna De qualquer ponto da cidade Brasil A gente retorna Não conhece Tal já tá feio Cur attentivo . Obrigado.